De ninguém, mas eu não sou mais fã Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje começa mais um De Frente com a B E o assunto de hoje será fãs Gente, eu vou falar das pessoas que eu sou fã Super fã, entendeu? Eu vou contar um pouco das minhas histórias Quando eu era criança, quais eram os meus fãs Eu recebo muitas mensagens do Snapchat Perguntando, ah B, você é fã de quem? Ah B, você gosta de Daryl Lavin, dos 50 Cent De quem você gosta? Quem que você era fã quando você era menor? Você gosta de One Reaction e etc Então eu vim falar algumas coisas Alguns assuntos E alguns fãs que eu admiro até hoje Outros eu já esqueci Mas outros ainda permanecem aqui no meu coração Gente, olha Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu nunca fui fã da Xuxa Nossa, eu lembro que na minha escola Era tipo 100% as pessoas gostavam da Xuxa Xuxa pra cá, Xuxa pra lá E eu nunca gostei, eu nunca tive afinidade com a Xuxa Pra mim, tanto fazia, sabe? Minha avó uma vez me deu um CD da Xuxa Eu dancei o CD inteiro Mas eu não me simpatizava com a Xuxa Aí tinha três A Xuxa, Angélica e a Eliana A Xuxa é a que eu menos gostava Tipo, na verdade eu nunca gostei da Xuxa Aí tinha a Eliana e a Angélica A Angélica, eu adorava a pinta dela Tem uma vez que eu fui pra uma festinha E aí eu queria porque queria Tava com uma sainha Eu falei, mãe, eu quero a pinta da Angélica Ok, ela pegou um lápis E fez a pinta da Angélica E a gente tava precisando de bolinha Aí minha amiga viu Ela falou, nossa, tem a pinta da Angélica Eu falei, eu tenho a pinta da Angélica Olha aqui a minha pinta da Angélica Era um lápis Desde hoje, você ia reparar que era um lápis Não era uma pinta, sabe Mas eu tava super feliz Porque eu tinha a pinta da Angélica Tipo, eu achava o máximo E não sei se vocês gostavam da Angélica Se vocês também quiserem ter a pinta da Angélica Um dia, deixa aqui abaixo nos comentários Porque eu era fã, gente Minha mãe, onde que eu ia Que eu punha a sainha Falava pra minha mãe fazer a pinta da Angélica Uma coisa de criança, gente Que engraçado, né Agora, a Eliana sempre foi minha paixão, gente Eu sempre amei a Eliana Desde pequenininha E até hoje, assim, algumas músicas de cor dela Abafo caso, tá Mas eu sempre amei a Eliana Sempre escutei todos os CDs dela Era a minha fã Era a que eu mais gostava das três, assim De todas, era a Eliana Não perdia um bom de companhia Eu amava, amava Hoje em dia, lógico Você vai perdendo aquela coisa de gostar Enfim, até porque hoje a Eliana não tá voltada mais pra criança, né Tá voltada com outros programas Eu até sigo o blog da Eliana no Instagram e tudo Mas eu não tenho mais aquela coisa, sabe Mas, meu, era tipo A Eliana era tudo, assim, pra mim Eu adorava a Eliana Aí, gente, eu também gostava A época da minha fase rebelde Que vocês já viram de frente com o Babi Que, na verdade, não era rebelde Mas eu sempre amei a Yves Lavigne Eu amei Eu amava Tipo, eu queria ser a Yves Lavigne Eu queria Eu, meu cabelo Eu mesmo acordei pro Labi Não era tão loiro Era mais escuro E eu passava chapinha pra ele ficar, tipo, reto Passava lápis na linha da água Só que, assim, a pessoa tinha olheira quando pequena A pessoa só passa o lápis E deixa a olheira de panda Estender até um bico Eu ouvia todos os CDs dela Mas nunca fui aquela fã De estender cartaz em show De ir em show Na verdade, eu nunca fui num show Era fã, assim, de escutar De acompanhar na internet as fofocas De escutar as músicas, tipo, 24 horas por dia Sabe? Essas coisas E, assim, vira e mexe Eu ficava em casa imitando eu envolvido Gente, outro fã que eu era Que não tem nada a ver Era o Fificente Que eu amava Na verdade, eu até adoro as músicas hoje Dele, hoje em dia P&P, principalmente Eu amo essa música Mas eu sempre adorei Fificente E eu não tenho tanto estilo, tipo, de hip-hop Mas eu gosto de algumas músicas de hip-hop Também nunca fui num show Nem nada disso Mas eu tinha um CD Porque eram, assim, eram três Avril Lavigne, Fificente e Linkin Park Gente, Linkin Park Antigamente era febre Era que todo mundo amava Linkin Park E eu não sei Eram dois socos e um hip-hop Não tinha nada a ver uma coisa com a outra Mas tudo bem Mas, é, Linkin Park Eu era Eu gostava Mas não era tão fanática Quanto o Avril Lavigne Mas eu gostava, assim Eu gostava de ouvir o CD Sabe, essas coisas E o Fificente eu amava Se eu falasse, assim, pra vocês Ah, eu tenho Hoje O meu sonho de consumo É conhecer E ver E ser amiga, assim Seria o Super Santos Só, assim Não tem uma pessoa que eu fale Gente, eu sou fã Preciso de Deus Que eu, tipo, morro de amores Sabe? Não A única pessoa que eu morro de amores É o Seu Santos Não tem pessoas que não gostam dele Não é impossível isso Eu nunca encontrei uma pessoa que falasse Eu não gosto do Seu Santos Pra mim, Seu Santos é o melhor da vida Sério Forever E, tipo, ai, gente Eu não quero nem pensar no dia que aquele homem For pro céu Porque, gente, eu vou chorar Eu amo ele Sério E eu descobri E eu descobri Na época de eleição Que ele votava no mesmo colégio Que eu voto Até hoje, né E aí eu fiquei assim Tipo, como assim O Seu Santos vota no mesmo colégio? Tipo, ele vai pisar no mesmo piso Que eu piso Ele vai tocar a teclinha Gente, eu fiquei em choque Aí eu falei com o Guilherme Eu falei Amor, eu preciso encontrar o Seu Santos Eu preciso, tipo, tirar uma foto Falar que eu amo ele Olhar pro rostinho dele Tipo, apertar as bochechas E falar que ele é muito fofo Então, quando eu fui voltar No primeiro turno Eu fui na escola Só que a gente era Eu não sei se era dia dos pais Alguma coisa assim Que aí eu fui voltar E fui almoçar com os meus pais Eu fiquei esperando mais ou menos Uns 45 minutos ele aparecer Mas não apareceu Aí eu tive que almoçar com os meus pais Aí eu falei Gente, não acredito Eu perdi uma baita de uma oportunidade Mas ok Aí segundo o turno teve Aí eu fui Era mais ou menos meio dia 11 horas, assim Pra não ser tão cedo Nem tão tarde E aí A equipe do Pânico tava lá E aí eu falei Não, a equipe do Pânico tá aqui Então, provavelmente Eles tão esperando o meu ídolo O Silvio Santos, né E aí Eu fiquei, gente Da meio dia Até as 5 da tarde Esperando o Silvio E eu consegui achar E consegui ver o Silvio, gente Vocês não tem noção A maior felicidade da minha vida Eu fiquei sem palavras Quando eu vi Eu comecei a chorar Tremei Meu Deus Eu amo Eu vou estar de apertar E falar Você pode ser meu avô, por favor Aí eu lembro que eu fiquei Esse horário O Guilherme, graças a Deus Ficou fielmente comigo E eu lembro, gente Que nesse dia Eu tinha voltado de balada Na verdade não no dia, né No dia anterior Eu tinha saído de balada Nesse dia Eu tava, tipo Com a olheira até aqui E sem maquiagem nenhuma A pessoa Ela quer ver o ídolo dela E vai sem maquiagem Só eu mesma, né O Silvio chegou Eu acho que fecha 5, né A votação O Silvio chegou Era 4h50 E eu fiquei esperando Aí toda vez que chegava Um bairro de um carro Eu ficava assim Ai meu Deus Ei, ei, ei Quando a equipe do Pânico Saiu do banquinho e foi Aí eu já fui atrás Eu falei O Silvio Santos Gente Quando aquele homem Me desce do carro Quase teve um treco E aí eu comecei A passar mal Falei Meu Deus O Silvio Santos E aí o Silvio Santos Começou Tão assim Simpático Humilde Por isso que eu admiro ele Eu admiro a trajetória Da vida dele Porque o cara era um camelô E hoje ele é dono De uma emissora de TV Rico Antigamente ele era pobre E ele cresceu na vida Não por passar Por cima dos outros Não por Ser melhor com os outros Não por roubar os outros E sim por mérito E isso que eu acho Mais lindo no ser humano E gente Por mais que tenha crescido Tudo isso E hoje ele é milionário Ele é humilde E tipo Isso mais me conquistou Sabe Do Pânico Fazendo reportagem E falando Silvio Silvio E ele falando na boa Assim sabe Tipo Eles podiam gozar Do Silvio Santos Que o Silvio Santos Tava risada E o Silvio tentando entrar Tava a filha dele Acho que a Patrícia Para a Varela Também tava junto E aí a Patrícia Super simpática Também a mulher dele Muito simpática Só que ele foi tão simpático Gente Que tipo Eu fiquei mais emocionada ainda Sabe Eu não sabia o que fazer E assim Quando o Pânico Transmitiu isso no mesmo dia E eu não assisto o Pânico Eu só fui assistir Pra tentar ver o Silvio E aí eu me vi atrás Gente A cara que eu estava Era tipo assim Ó E aí Gente Foi a maior emoção da minha vida Só queria Tipo Resumir essa história Pra vocês Que eu consegui tirar uma foto Com o Silvio Santos Eu tava tremendo Eu sei que ele tava voltando Assim Eu só ficava assim Ó pra ele E aí ele parou Pra conversar com um cara E super no lero Lá conversando Ao meu tempo E tal E eu tinha passando Acho que meia hora Da votação E ele conversando Ele já tinha voltado Né Óbvio Aí na volta Eu tinha conversando Ao meu tempo Aí a mulher dele A gente precisa ir embora Na hora O Guilherme É agora ou nunca Eu peguei meu celular Eu não pedi Eu não perguntei Eu não falei nada Minha mão tava assim ó Eu peguei meu celular Minha mão tremendo Aí o Silvio chegou Tinha um rapaz atrás E aí eu só Sobre o dedo lá do Silvio E assim Sorri E tirei a foto O Silvio tipo Nem sorriu na foto Ele olhou como se Tipo Sabe quando a pessoa Tá fazendo uma coisa Aí ela olha E fez assim Ele saiu com esse rosto Na foto E ele nem sorriu Nem nada Eu só peguei E tirei a selfie Assim Gente Meu coração disparou Sem contar Todas as fotos Que eu tirei do Silvio Santos No meu celular Meu marido contou Acho que tinha umas 300 fotos Não parava de tirar foto Era assim ó Que nem uma retardada Aí depois que o Silvio Santos Entrou no carro Eu comecei a chorar Tirei a foto até da placa Do carro do Silvio Santos E aí eu comecei a chorar De tanta emoção Comecei a ligar pra minha mãe Meu irmão Gente foi a melhor experiência Da minha vida De encontrar uma pessoa Que realmente eu admiro muito E que se eu ver hoje na rua Eu choro E vou continuar chorando E vou continuar admirando E sim Eu assisto o programa dele Pra quem vai falar Ai não adianta ser só fã Tem que assistir o programa dele Domingo vira e mexe Às vezes eu assisto o programa dele Porque gente Ele é a pessoa Mais querida desse universo Bom gente Foi essa minha trajetória com fãs Eu queria contar pra vocês O meu sentimento A minha história com o Silvio Santos Que é hoje A pessoa que eu mais admiro Assim lógico Tirei do meu pai Minha mãe Oi Deus Enfim É o homem que eu mais admiro hoje E é isso E eu quero saber Se você também tem algum fã Deixe no comentário abaixo Que eu vou adorar saber Qual que é o seu fã Que pessoa que você admira Pois enfim Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like Que dela vir pra mim Se inscrever no meu canal Deixa essa historinha aqui embaixo Pra eu saber Quem que você gosta E é isso Super beijo no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau